E aí meninas, me chamo Nega Bacelar e no vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer esse penteado gringo com esse cabelo da Superstar, tá bom? E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e bora! De início eu vou mostrar pra vocês os materiais que a gente vai utilizar pra fazer o topo, tá? No topo a gente vai utilizar essa rendinha, a espessura dela é quase um dedo, a gente vai utilizar também essa agulha curva, é interessante que você tem essa linha de pré-esponto, tá bom? Aí você pega três molezinhos ou mais, costura um no outro e depois costura até linha do jeitinho que vocês estão vendo, isso serve pra dar acabamento no topo, tá? Você pode fazer um pouco maior também, que aí dá mais volta e ela fica exatamente assim, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo, que é a parte mais simples, você vai pegar três molezinhos ou mais, dependendo das camadas que vocês querem colocar, tá? E aí você compra esse tic tac também, eu vou cortar esse cabelo no meio. Bem aí, porque eu quero fazer várias camadas, você pode fazer várias camadas cheias também. E aí eu vou costurar esses tic tacs, bem simples, tá? Eu utilizei somente um pacote pra fazer esse tic tac, porque eu não queria meu cabelo tão cheio. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi que eu coloquei. Você pode trançar seu cabelo atrás, se ele for volumoso. Colocando o tic tac na parte de trás, ó, tá vendo? Essa parte de cima eu prendi com um grampo. Quando eu falei das voltas, foram essas voltas. Eu dei uma volta e meia, tá vendo? E depois eu vim com acabamento. Você pode deixar seu cabelo grande assim, ou você pode dar esse corte também, que fica a coisa mais linda. Pra deixar o cabelo assim, eu passei a prancha e depois eu botei esse bobby. E é isso, gente. Assistam as outras dicas que tem aqui no perfil, tá bom? Beijo, até o próximo.